O presidente do DETRAN afirma que em breve deve anunciar mudanças para aumentar a segurança dos motociclistas no trânsito. A gente quer trazer uma proposta muito boa, que já foi adotada no estado de São Paulo, é a Faixa Azul. Convidando já a Record para participar conosco, a gente vai trazer especialistas de São Paulo, especialistas de Brasília, vamos convidar representantes de todos os municípios da região metropolitana, Denit, Goinfra, para que a gente possa trazer soluções para esse câncer, para esse escândalo que acontece em relação ao número de motociclistas mortos e feridos. É uma guerra, como a gente está tratando nessa campanha do Mário Amarelo, é uma guerra silenciosa e que ninguém quer colocar a mão. Mas ele também faz um alerta para o número de infrações cometidas por motociclistas que colocam diariamente vidas em risco. Nossos motociclistas, eles pensam que eles são um gato, tem sete vidas, não tem, tem uma vida só. 60% das pessoas que morrem são motociclistas, 70% das pessoas que sofrem algum acidente são motociclistas, e as pessoas não se convencem disso. Escolha, você que está nos assistindo, se escolha. Você é motociclista, você quer o quê? Perder um braço, perder um braço, perder uma perna, ficar paraplégico numa cadeira de rodas, você está plégico, a escolha é sua. Dados da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito de Goiânia apontam que em 2023, 203 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui na capital. 124 delas eram motociclistas, o que representa 61% do total de mortes. Só nos primeiros três meses deste ano, 53 pessoas morreram no trânsito da capital. Quase metade estavam em motos. Augusto Souza Reis, de apenas 11 anos, é uma das vítimas. Ele estava na garupa da moto com a mãe quando o veículo foi atingido por um caminhão. O garoto morreu na hora. O acidente foi na rotatória da Avenida Perimetral Norte com a Anhanguera. A mãe, Lilian Rodrigues dos Reis, não tinha habilitação. A dinâmica do acidente, de forma assertiva, a gente só vai ter com o recebimento do laudo. Porém, há indícios de que a motociclista estaria ali fazendo uma conversão, uma entrada em local proibido, chegando a trafegar um pouquinho ali pela contramão. E realmente, quando se envolveu no acidente com o motorista do caminhão, que não chegou a vê-la. Ele foi submetido ao exame de alcoolemia, que deu negativo, permaneceu no local. E agora, as investigações vão dar prosseguimento com a oitiva de testemunhas, a oitiva do próprio motorista do caminhão e, posteriormente, da própria motociclista. O pai do menino é divorciado da mãe e conta que passou pelo local pouco depois do acidente. Eu tava vindo de Trindade e vi o acidente. Vi a moto dela e falei pra menina que tava comigo. É a moto da Lilia. Ela não é. Falei, é. E eu ia parar, ela não deixou. A irmã mais velha, de Augusto, relembra os momentos com o irmão. A família quer saber o que realmente aconteceu. Eu sou suspeita pra falar do meu irmão, né? Não tem nem palavras pra falar. Tanto que ele era gente boa, carinhoso, muito educado, feliz, brincalhão. Um excelente filho, nunca fez mal a ninguém, nunca fez, nunca respondeu o meu pai, nunca teimou com o meu pai. Sempre foi um excelente filho, excelente irmão. Beatriz é recepcionista e também faz bico com transporte de passageiros de moto. Mas já pensa em parar. Perigoso demais dar conta, não é pra mim, não. Eu acredito que é porque a gente tem que dirigir e pilotar pelo outro, né? Pela irresponsabilidade do outro, pelas vias que não tá preparada pra receber essa multidão de gente. Então, eu não quero não. A Natália também conhece a realidade de enfrentar o trânsito em uma moto. Ela passa todos os dias por onde Augusto morreu atropelado pelo caminhão. É bem perigosa. Por conta do trânsito fluente de caminhões, carretas e também acaba que carro, né? Então, o pessoal também não respeita tanto a sinalização.